A entrega, né? Declaração de imposto de renda, aquela burocracia necessária. Karina Coppo está chegando com informações, vai falar um pouquinho sobre o assunto agora. Oi, Karina. Oi, Polita. Exatamente. Começou hoje pela manhã e segue agora até o dia 29 de abril o prazo para a declaração do imposto de renda. Neste ano, a Receita Federal espera receber mais de 34 milhões de documentos. E hoje pela manhã, desde as 8 horas da manhã, também já está disponível o programa gerador, que é o programa por onde o contribuinte vai fazer a declaração do imposto de renda. Quem não entregar o imposto de renda dentro do prazo paga a multa de R$ 165,00 ou então 20% do valor devido. Aí, neste caso, vale o valor mais alto. Entre as novidades de 2022 está o acesso ampliado à declaração pré-preenchida por meio de todas as plataformas e também o pagamento da DARF ou o recebimento da restituição por meio de PIX. Mas, para ter a restituição por meio de PIX, o contribuinte vai ter que ter a chave cadastrada, sendo o CPF. Então, somente vai ser feita a restituição via PIX se a chave cadastrada for o CPF. A partir do dia 31 de maio, então, começa a entrega da restituição e segue aí até setembro e vale aí pela fila de entrega. Isto é, quem fez a declaração mais cedo, recebe a restituição mais cedo. Então, começa hoje a declaração do imposto de renda.